Lucas, você acredita que essa aí está em um ponto extremamente crítico e de difícil reversão? Não. Se você olhar a análise que está no canal, eu vejo essa aí como muito bem alinhada. Ela vem reduzindo constantemente a alavancagem dentro do planejado. A operação queria crescer de forma mais agressiva, se aproveitando de um momento auspicioso, propício para a elevação do investimento. Ela comprou as lojas do Extra. Que custa uma grana do caramba. E aí saiu convertendo as lojas. O que, novamente, custa uma grana do caramba. Aquilo dali, como esperado, gera uma alavancagem. Não tem que financiar de alguma forma. Ela não tem geração de caixa suficiente para simplesmente financiar numa porrada só. Então, o que foi feito? Alavanca. Toma a capital e faz aquilo ali acontecer. Uma vez feito aquilo ali acontecer, acabou agora, no final do ano, para o começo desse ano. Ainda teve pagamento em janeiro de um pedaço daquilo. Você acabou agora com aquela demanda violenta de caixa. Agora você começa, justamente, a ter a operação. Vendo aquela melhoria resultar em aumento consistente de margem ebítica, que a gente está vendo a melhoria consistente na qualidade operacional e redução da alavancagem, que nós estamos vendo. Então, não. Não tem nada de crítico. Não tem nada de difícil reversão. Não tem nada para reverter. Você teve um crescimento por alavancagem e agora você está tendo a digestão daquele crescimento por alavancagem. Minerva fez a mesma coisa quando comprou a JBS América do Sul. Quem mais fez isso? Agora não vem tantos exemplos na minha cabeça. Mas Minerva foi outro exemplo. Você tem um crescimento por alavancagem e agora você vai digerir. Leva um pouco de tempo. O mercado não percebe que é natural que leve um pouco de tempo. As coisas não são feitas na base do instalado dele. Então, não. Não vejo nada crítico e não vejo nada para reverter. Eu vejo um andamento natural de uma operação que escolheu crescer por alavancagem e agora está digerindo esse crescimento e essa alavancagem. Então, vamos lá.